A paz do Senhor, amados irmãos, aqui quem fala é a Irmã Tauana, onde estarei gravando mais uma aula dos juniores. Bom, e a nossa lição de hoje é de número 13, a nossa última lição do trimestre. E a nossa lição de hoje é de número 13, nossa última lição do trimestre. Servimos a um Deus de amor. E o nosso objetivo de hoje é ensinar aos alunos que o amor de Deus nos une em Cristo Jesus. Vamos estar falando então do amor de Jesus Cristo por nós. E o nosso versículo de memorização se encontra lá em Apocalipse capítulo 1 e versículo 5 parte B. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Para você então, uma dica de você estar memorizando esse versículo é fazer ele por partes nos próprios corações. Porque é o que nós estamos trabalhando, né? Os corações com os nossos temas. Você pode estar embaralhando como se fosse jogo de memorização. E a criança então tem que achar as peças. Conforme vai achando, vai montando a sequência deste versículo que nós encontramos na palavra de Deus. Como nós vamos estar falando sobre o amor de Cristo, que Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou do pecado, eu trouxe um recurso para vocês que vocês podem estar fazendo também para utilizar em vários outros momentos. Mas eu achei muito legal para este momento da história da nossa aula EBD. É um kit odonto. É muito legal, você pode estar fazendo para simbolizar o pecado. Para que a criança compreenda o que realmente é o pecado. Eu sempre gosto de falar para as crianças que o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Se nos afasta de Deus, então é algo errado que Deus nos regrada. Então, isso é o pecado. Você pode dar vários exemplos da mentira, como nós trabalhamos aqui. A inveja, a falta de perdão, palavras ofensivas. Você pode estar relembrando o que aprendemos até aqui nesse trimestre. E o que vem dentro desse kit? Olha que legal. Você vai estar falando desse dentinho. É um dentinho, né? Você vai estar falando que ele está triste porque tem uma tal de cárie aqui nesse dente. Olha só que legal. E ele ficou doente. Assim é na nossa vida espiritual também. Nós ficamos doentes por causa do pecado. Mas vem a escova de dente. Olha que legal. E você vai estar limpando esse dente. Mas o que provocou essa tristeza nesse dente? Os doces que muitas das vezes parecem saborosos, igual pecado, mas acabam prejudicando. E assim você vai estar explicando para a criança o que é pecado. E com a escova você vai estar limpando. E com a escova você vai estar limpando. Você pode fazer maior, menor, como desejar. E o que acontece? Do outro lado, o dente está feliz porque ele ficou limpo novamente. É assim na nossa vida espiritual também. Por quê? Porque Jesus, ele morreu lá na cruz e derramou o seu sangue que nos purifica de todo o pecado e nos deixa limpo novamente. Então é uma forma de você estar explicando o que é o pecado para as crianças. Uma maneira bem legal, bem criativa. Você pode estar fazendo com outros materiais. Aqui são todos feitos com EVA. Dentro tem vários outros recursos também. O flúor, olha que legal. O fio dental, que também é utilizado para limpar. A injeção. E também tem aqui mais um doce que é outro pirulito. Você pode estar explicando detalhadamente para as crianças. Fica muito legal esse recurso. E garanto que as crianças vão ter mais compreensão do que é então esse pecado que nos afasta deste amor de Deus. Desse grande amor de Deus. Que deu o seu único filho para morrer na cruz por nós, né? E para falar da nossa lição, que é o amor de Deus. Que é isso que nós vamos trabalhar. Que começa dizendo que o amor de Deus é tão grande que nós não conseguimos encontrar nada que possa medir esse amor. Olha só que coisa mais linda. Então você pode usar essa aula para estar falando sobre o amor. Para a criança se sentir amada, se sentir importante. E explicar que Deus, que Jesus se importa com as crianças. Você pode então estar abraçando cada criança, ter um momento de comunhão, de oração. Lógico, buscar sempre a orientação do Senhor para fazer qualquer coisa que envolva a parte espiritual. Porque nós sabemos que o inimigo tem atacado principalmente a vida das nossas crianças. Então a falta de amor, isso pode refletir em várias áreas. Familiar, na escola. Então quando você estiver fazendo esse momento, busque bastante a orientação do Senhor. Você pode estar abraçando. Você pode estar então fazendo com que amigo abrace o outro. Para que haja comunhão e estar orando, né? Pedindo que a presença do Senhor Jesus venha estar na sua aula. E foi isso que o nosso amigo João, que foi um grande discípulo de Jesus. Jesus, muito conhecido na palavra de Deus. E ele aplica esse conhecimento sobre o amor, que é muito importante. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo. E ele então ensinou aos irmãos que era preciso amar a Deus. E que Deus deveria estar sempre em primeiro lugar. Que era preciso amar ao próximo como a nós mesmos, como a si mesmo. Por esse motivo, João, ele escreve uma carta a fim de lembrarmos o que havia sido ensinado. Então você pode estar escrevendo esse versículo, né? Que é amar ao próximo como a nós mesmos. Você pode estar escrevendo e dando para as crianças. Olha, quando vocês estiverem tristes, vocês podem então estar lembrando desse versículo. Fica muito legal também para enfatizar a importância do amor de Deus. Em suas palavras, João, ele relembra que Deus é amor. E Deus, ele une as pessoas. Ele não quer que nós tenhamos brigas, contendas, diferenças com o nosso próximo. E ele também fala que se nós estivermos falando que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. Então a importância do amor. João, ele estava mostrando, através da carta, que nós não devemos ter essas diferenças. Amar sempre ao próximo, independentemente das situações. Por mais que às vezes o nosso amigo nos xinga, fala palavras ofensivas, nós precisamos aprender a perdoar e amar, orar por eles e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E para finalizar a nossa lição, diz assim, Portanto, se servimos a um Deus de amor, devemos amá-lo não somente com palavras, mas também através das nossas atitudes. Foi o que nós aprendemos nesse trimestre, que nós podemos fazer várias coisas para mostrar que o nosso Senhor Jesus, ele está em nossas vidas e que nós amamos ele também. E como nós podemos fazer isso? Amando os nossos irmãos, sempre perdoando, sempre ajudando quando necessário. E também tendo um comportamento de uma maneira que Deus se agrada. Estar sempre unido com o próximo e isso faz com que o seu amor preencha completamente o nosso coração. Então, aqui nós finalizamos a nossa lição, nosso trimestre de hoje, colando o último coração. Servimos um Deus de amor. Você vai estar falando desse grande amor que foi, então, mostrado através de um grande sacrifício lá na cruz por Jesus. Talvez, se o aluno não se sinta amado por algum motivo, você pode estar falando que o amor de Jesus, ele preenche qualquer coisa, qualquer vazio. Ele substitui a tristeza por alegria, o choro, né? Por alegria. E assim você vai estar falando para o seu aluno a importância do amor que só Jesus pode nos dar, a alegria que só Ele tem para nos dar. Então, colando o último coração na nossa fitinha, que aqui nós temos todas elas, você vai estar, então, dando para o seu aluno levar para casa o seu móvel e que ele conseguiu alcançar a presença em todas as aulas, né? Foram 13 aulas. E você pode estar premiando a criança que não faltou nenhuma vez com alguma coisa, com algum doce, dando parabéns. É uma dica que nós deixamos aqui para você, professor, finalizar esse trimestre. Bom, espero que vocês tenham gostado desse trimestre junto comigo. Espero que você tenha gostado desse trimestre onde passamos juntos. Que Deus abençoe a vida de cada professor que nos acompanha. agradecemos a todas as visualizações. Que Deus abençoe ricamente você e a sua turma. Grande abraço. Deus abençoe. Obrigado. E aí Obrigado.